Fala meus amores, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Top 3 ações baratas para o mês de julho. Tem oportunidade na Bolsa de Valores. Estamos passando essa crise. Tem uma crise, a gente está vendo aí o dólar para cima. Eu vou falar sobre isso aqui. São ações que eu acho que são empresas boas. Eu tenho as 3 na carteira. Tem uma, inclusive, que está muito barata. Estou comprando porque a empresa é redonda e está barata. É oportunidade grande. E nós vamos falar tudo isso aqui. Então, turma, o que está acontecendo? A gente está vendo o dólar subindo, a Bolsa passando um momento delicado, porque a gente está vendo a taxa de juros ainda alta. Não dá para baixar na canetada, porque a gente também não pode correr o risco da inflação subir. E aí, será que tem oportunidades na Bolsa de Valores? Essa é a pergunta. E eu trouxe 3 boas oportunidades aqui para vocês, segundo os analistas. Lembrando, turma, não é recomendação de compra. Está legal? Por quê? Diversifica, veja as empresas. Lembra, boas empresas, bons negócios. Essas empresas são resilientes, são empresas que superam crises. Está certo? Então, veja isso. Carol, como é que você divide sua carteira? Pessoal, 75% é dividendo. 80% ali, vamos falar assim, 80% é dividendo. 20% em ações de crescimento. Agora, eu tenho muita empresa perene. O que é empresa perene? Que todo mundo utiliza? Eletricidade, banco. Então, turma, tem que ter essas empresas na sua carteira. Está certo? Vamos lá, pessoal. Olha lá. O governo está dando sinais do quê? De um governo irresponsável. Infelizmente. E aí, está tendo um déficit fiscal. De onde vai pagar isso tudo? Está com uma dívida grande. O que os estrangeiros fazem? Saem e retiram o dinheiro da bolsa. Falam, opa, aqui não, porque eu não sei como é que vai ficar esse déficit fiscal, esse teto de gasto. E aí acontece essa saída. E a gente vê o quê? Há o dólar espancar para cima, o dólar valorizando perante o real. Isso é fato, tá bom, turma? Então, isso está acontecendo. E aí, pessoal, quando o dólar está baixo, é sinal que a bolsa muito provavelmente está subindo porque tem estrangeiro investindo, né? E como teve essa saída de estrangeiro, isso prejudica o Brasil. O que está acontecendo? Eu anotei aqui, para vocês terem uma ideia, nos quatro primeiros meses do ano, os gringos sacaram mais de 32 bilhões. 32 bilhões de reais. E quando saca esse dinheiro, tira, né? A bolsa despenca, o dólar, como eu falei, dispara, não tem jeito. E aí, é a hora que quem está olhando para boas oportunidades na bolsa, os peixões, porque eles falam, opa, está aqui descontado, no longo prazo vale a pena, aí o pessoal tem vezes que vai lá e faz o quê? Compra na alta. Vê o verde, opa, sai comprando. Tem que ver, essa aqui é uma oportunidade. Isso que a gente está passando, tem empresas baratas, bem descontadas. E, assim, modéstia à parte, eu não sei em quem você votou. Também aqui nós não estamos falando disso. Mas, o governo Haddad e Lula não vem fazendo um governo responsável. Certo ou não? A gente aqui tem que falar a verdade. O Lula fez algumas falas ruins, né? Isso mexe muito com o mercado. Então, nós temos que torcer e ficar de olho para ver o que o Lula vai falar a partir de agora. Né, Renan? Tem que tomar cuidado, porque o Daniel Jovem, porque ele pavou, o dólar... Desparou. Vamos ver o que o Lula vai fazer e vai falar daqui para frente. Pessoal, o Haddad, enfim. Vamos esperar essas reuniões aí deles. Então, vamos lá. A primeira empresa é a Vale. A Vale no preço que está, está barata para os analistas, tá certo, gente? Que é uma boa parte ali, inclusive, dolarizada a receita. Isso favorece a empresa, né? O dólar está alto, favorece a companhia aí. Esses produtos sobem em dólar e a Vale se beneficia. Vamos lá. Tem um valor de mercado de 283,82 bilhões. É muito dinheiro e tem um patrimônio avaliado de 187 bilhões, aproximadamente. Tem 55.200 funcionários e nos últimos meses teve um lucro aí de 39,15 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada nos indicadores da empresa? Olha lá. Na data de hoje, a cotação R$62,53. Por isso que os analistas estão falando. Esse preço aqui de entrada variando 3,69% nos últimos 12 meses. Um PL bom. 7,35. Ou seja, demoraria aproximadamente 7,35 anos para você ter o seu dinheiro de volta investido na Vale. PVP está em 1,52, está acima de 1. Está caro, mas os analistas estão falando pelo preço da ação. Dívida em dia de entregue 11,07%. A gente vê alguns indicadores. Olha lá. Margem líquida boa, acima de 10%, em 18,78%. Dívida líquida sobre EBIT, dá até 3, a gente aceita, né? Está em 0,69%, ou seja, dívida equilibrada. A gente vê aqui o ROE acima de 10%, 18,53%. Então, a Vale, ela entrega, né? Ela tem bons resultados, né? E está com bons indicadores também. E aí, a gente vê aqui os dividendos da Vale nos últimos 5 anos. Bom, teve uma época que foi ruim em 2020. 2019, a gente teve, infelizmente, né? Durante esses anos aí, uma tragédia. E agora ela já vem subindo aqui, 2021 foi muito bom. Agora, ela continua aqui no atual. Foi menor que aqui, né? Nessa barra de 2021. Mas está pagando o dividendo atual. Então, volta para cá. O que eles estão falando? A Vale é a maior mineradora que a gente tem, né? De ferro, de siderurgia. É uma empresa grande. Representa, inclusive, muito do índice Ibovespa. Ela carrega bastante. E a entrada para os analistas barata agora, nesse momento. Realmente, muitos me perguntam. Eu acho que a empresa está barata, né? A ação mostra isso. A cotação mostra isso para a gente. A próxima empresa é a Sanepar. Pessoal, a Sanepar é a companhia de saneamento do Paraná. A gente vê aqui a Sanepar. Ela é uma empresa líder do setor aqui no Brasil de saneamento e agora no mundo. Olha o que a gente anotou aqui. Em junho de 2024, a Sanepar foi eleita a melhor empresa de saneamento do mundo. E recebeu o prêmio Campeões do ODS6, tá, gente? Que é promovido aí pela Global Water Inteligência e Global Water Leaders. Tá? É um prêmio importante. Tem um valor de mercado de 7,86 bilhões e tem um patrimônio avaliado em 10,12 bilhões. Tem mais de 7.400 funcionários e nos últimos meses teve lucro, inclusive, de 1,56 bilhão. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Olha isso. Com menos de 7 reais, você compra aqui, ó. Uma ação, 5,31 na data de hoje. Variação pra cima, 27,24%. Ó, tá variando positivo pra cima, mas olha o PVP. Abaixo de 1%, com 20% aproximado aqui de desconto. Baita empresa pra mim. PL 5,13, um ótimo PL. E o dividendo de entrega ali nos últimos 12 meses, 5,20%. A gente vê aqui algumas informações da Sanepar, olha lá. Margem líquida acima de 10, 23,91%. A gente vê aqui o ROI da empresa, acima de 10%, em 15,44%. A dívida líquida sobre EBITDA, até 3% aceitável, tá em 1,53%. A empresa é redonda. Líquida escorrente, que é o caixa que a empresa tem pra honrar as dívidas de curto prazo. Tem que ter pelo menos 1, tem 1,66%. A empresa mostra dados aqui, indicadores redondos, tá gente? Aí nós vamos descer o dividendo de, olha lá, o atual, a gente vê aqui 5,20%. E o médio em 5 anos, 5,51%. Veja aqui a barrinha, né, dos dividendos. Tem aqui um ano que ela paga mais, 2022, mas ela mantém, tá? Ela continua pagando dividendos. Volta pra mim. Carol, você tem Sanepar? Eu tenho. Você tá comprando? Sim, essa é a minha visão. Eu acho que a Sanepar tá muito, já esteve mais descontada. Mas ela ainda está descontada. Renan, vamos perguntar se a turma investe na Sanepar? É uma queridinha sua. É uma queridinha da minha carteira e de muitos. Tem muita gente comprando. Vamos perguntar pra turma? Vamos jogar essa pergunta. Comenta aqui embaixo. Você investe na Sanepar? Porque é uma empresa muito falada, então a gente quer saber. Comenta aqui embaixo. Vamos falar da última empresa, que também tá barata na minha visão, que é a Gerdau, pessoal. É uma empresa com mais de 100 anos, se preocupa com sustentabilidade, ela se beneficia do atual cenário. Por quê, pessoal? Teve uma restrição, tem agora barreiras ali pra China. Ou seja, isso favorece quem? As empresas brasileiras. Gerdau, que também tem uma boa parte ali dolarizada. O dólar tá alto, beneficia a empresa. Pessoal, ela é líder setorial, ela é a única produtora de aço entre as 100 empresas mais bem posicionadas na décima edição do ranking, do ranking Merco, responsabilidade ISD. Como eu falei, se preocupa com o ISD, que é uma coisa importantíssima pras empresas. A companhia também lidera o ranking, que destaca organização com as melhores práticas ambientais, que é como eu falei, tem que se preocupar, ISD. sociais e de governança. Ou seja, na categoria mineração, siderurgia e metalurgia, bem avaliada, vista como uma boa empresa que se preocupa com o ISD. Olha lá. Tem um valor de mercado de R$ 37,49 bilhões e tem um patrimônio avaliado em R$ 52,11 bilhões. Tem mais de 14.800 funcionários e nos últimos meses teve um lucro de R$ 6,37 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da empresa? Olha lá. Gerdau, cotação R$ 18,51. Ela caiu nos últimos 12 meses, 7,64%. Eu acredito que essa variação vai subir agora com as notícias positivas para Gerdau. PL em 6,16. Olha o PVP abaixo de 1. Está aqui, 25% de desconto em 0,75. Dívida em dia de entrega ali, 6,99%. Vamos descer um pouquinho os indicadores. Olha lá. Margem líquida, 9,57%. A gente vê a dívida líquida sobre EBITDA. Está dentro. Está equilibrada. 0,43. Tem caixa. Olha a liquidez corrente. 2,79. Acima de 1. A gente vê aqui o crescimento de receita nos últimos 5 anos. 10,82. Está crescente. ROE, 12,17%. Acima de 10%. Eu gosto. Gerdau. Olha lá o checklist do investidor Buy and Hold. Olha a nota da Gerdau. 9 de 10. Tem muitos setores, muitas coisas positivas aqui. A Gerdau. E aí a gente vê o histórico de dividendos. Olha lá, né? 2019, 2020. Pouco, né? Uma barra menor de dividendos. E aí vem aqui 2021, 2022 com uma barra maior. Mas, em 2023, o atual está pagando ali dividendos. Volta para cá. Carol, você tem Gerdau? Tenho. Gosto da empresa. Ah, mas está variando para baixo. Caiu. Turma, a Gerdau para mim, para mim, é uma excelente oportunidade de entrada. Porque agora vai ter boas notícias, é uma receita dolarizada, é uma empresa que se preocupa com o ISD. E é uma empresa que tem mais de 100 anos de história. Ou seja, já passou várias crises, né Renanzinho? A história que passou por muita coisa. É uma baita empresa, na minha opinião. Vamos lá, turma. Então, não se deixa levar por notícias negativas. Cuidado com os boatos. Como eu digo, cuidado com os boatos, porque às vezes não são fatos. Então, fica de olho. Vai ali, né? Devagar. Vai olhando boas empresas. Lembra que eu falei? Boas empresas. Eu sempre falo isso. Ser sócio de boas empresas. Boas empresas e excelentes negócios. Tá bom, turma? Então, veja com tranquilidade, tem empresas boas, tem boas oportunidades. E não se deixa, né? Eu sempre falo, turma, não vai entrar lá quando tá custando caríssima a ação, né? Tem ação aí, boa. Como a gente trouxe aqui, três oportunidades boas. Você vai fazer excelentes negócios, porque tem tendência de valorização. Então, tem que olhar isso com calma. Tá certo, pessoal? Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.